Eu tô o que lá? Vamos ver se você vira pra cá. Que lindo, meu Deus! Que coisa mais linda! Tira logo esse porcaria aí, logo, preta. Ah, vai tendo, ó. Que coisa mais linda, gente! Pai, ele pula da gente. Ah, pula. Pai, não bate nele. Ele te ataca. Aquele coisa mais linda, eu tô ajudinão. Eu não vou ajudiar não, eu quero que ele saia daqui. Tira o patente da gente, eu falei que foi uma imagem. Psh, 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 psh. Psh, 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 psh. Psh, 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 psh. Que gracinha! Ele vai descer! Deixa que eu desce, tô aí. Deixa ele pra isso. Presta! Tá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau!